Quer ganhar um álbum de K-Pop? Então, passa lá na Twitch, seja sub. Tanto os subs, quanto os apoiadores do Apoia.se concorrem mensalmente a um álbum de K-Pop. Boa sorte. Bora, rapaziada, bora! Vamos lá, e começando pelo outfit, hein? Ó, Stella... É... Ela tinha outro nome no reality Mighty Needs Girl. Ela era a minha pique. Pior que se eu escrever Stella, não vai aparecer ninguém. Vamos torcer pra aparecer? E também conhecida como Irmã da Jong-un. Cara, eu diria que ela era a Jong-un da edição dela. Tipo, é uma comparação muito merda, porque não é, tá ligado? Mas as pessoas não gostavam dela porque ela era grossa, porque pelas coisas que ela falava, tá ligado? É... Então, Jong-jung, é... Ela não seguiu na vida de idol. É impressionante, eu acho que ela nada a ver com a irmã. Tipo assim, absolutamente nada a ver. Mas... Ela postou apoio à irmã, postou story falando que não gostava da Jong-un, reclamando, e agora elas estão aí no grupo, né? Não só vocês erraram reclamando da Jong-un, como a própria irmã dela errou, né? Agora fica um climão aí. Fica um climão. Vamos ver como é que ela tá. Vamos ver como é que foi isso. Gente, eu acho que não tem legenda, tá? Como sempre, não tem legenda. Mas vamos ver. Vamos ver. Ela errou, mas como é bonita eu perdoo. Não tem muita fala? Tá bom. Cadê a roupa, né? Esse outfit of the day aí foi uma merda, né? Tipo, cadê o sapato? Cadê os acessórios? Você não tá mostrando nada. Você deixou essa cueca aí pra fora, tá ligado? E não tá mostrando nada. Olha a risadinha, né? KKK. Olha o Waze. Uh, 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 ateliê. Ó, agora sim. Cadê os acessórios, Estela? Cadê os acessórios? Óculos bonitos, né? Tá... Meteu o cordão da Gucci. Ah, ela foi poderosa, né? Ah, ela tá com os pais. Ah, o pai, eu me senti mal por você também no dia lá da final? Será que foi isso? Ah, ele ficou mais desesperado no dia dela do que no... É Chanel, não? Ah, sei lá. Não sei o nome das marcas. Caralho, é longe, hein? Ó, bonito mesmo, óbvio. A paisagem. CJ. Ó. Ó, 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 ó. Fakam, Fakam. Elas olhando de cantinho de olho. Is, né? One, one ever, whatever. Is, is. Ah. Cara, meteu o vídeo dela, ó. Do nada. Não entendi por que ela meteu o vídeo dela do nada. Meteu o vídeo do My Teenage Girl. Olha a Riu-Ri. Do, do Bibi Up. Cara, a Diu citada. Do Triple S. É a Diu aqui na ponta de... É a Diu, pô. É a Diu. Ah, ah. Hi, hi, hi. Hi, hi. Como é que foi a reação? Houve ontem no Chuveiro as duas músicas, infelizmente não tem no Spotify. É, mas até a gente falou como a Mai foi, talvez, uma das... A melhor, né? Do, do dia. Foi MVP. Eu, eu não, não, não tenho opinião. Fala, Jala. Ó. Ah, foi muito legal isso aí, cara. Pergunta como tava a cabeça dela aqui. Será que ela já tava? Pô, fodeu. Pô, em primeiro não vai dar. É porque ela ficou em segundo na outra, né? Então, sim, tem a expectativa. Jong O pai, pô, mó, mó, gritão, né, que ele dá. É, não dá pra ter certeza que foi ele, né? Mas deve ser, porque tá muito perto. Legal, legal. Aí, ó, o grupo já, né? Legal, 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 cara, legal, legal. Fofo, né? Curto, mas fofo.